Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Giro do Flávio, espero que vocês curtam as notícias, fechou? Combinou? Vamos direto a elas no final do vídeo, se você for novo eu refaço nosso convite aqui diário e eterno pra você se inscrever no canal, fechou? Bora pras notícias aí que hoje tá babado do jeito que vocês gostam. E pra quem pensou que não ia ter sábado animado nesse sábado de Teleton, vai ter sim gente, claro que não vai ter a duração normal do programa, mas vai ter, olha só. O SBT vai exibir o sábado animado das 6 às 10 e meia, tá gente? O Teleton das 10 e meia às 8 e meia da noite, ao vivo, tá gente? Eles esticaram, né? Parece que ia dar uma pausa 3 horas da tarde, né gente? Eu acho que eles resolveram esticar aí. Os desenhos exibidos são o Polipocci, eu não sei falar o nome desse desenho, gente, mas vou tentar. Encate Miles, Pratulha Canina, Chaves Animado, o que há de novo Scooby-Doo, Bob Esponja e o show do Tom e Jerry que vai passar em uns 30 episódios, né gente? Bora ser sinceros, é bem nesse nível aí. Não exagera, Daniel, acho que uns 6, no máximo uns 6, né? Ai, ai gente, então vocês vão curtir aí o sábado animado também, né? Um sábado aí de ajuda, de prestação de serviço, essa causa tão nobre. Eu gostaria sim de ajudar, né? Estando lá, movendo, etc e tal, já pensou no palco do Teleton? Ai emoção, quem sabe o dia não rola, né gente? Então é isso aí, tá? Se você puder ir doar, nem que seja 5 centavos, eu sempre falo isso aqui. Às vezes pra você é pouco, realmente é pouco, porque essas crianças merecem... Nossa, se eu pudesse, se eu tivesse condição, gente, eu ajudaria sim essas instituições. Teleton, Criança Esperança, não somente essas, mas outras também, né? Porque realmente, às vezes, esse pequeno gesto que pra você 5 centavos é pouco, pra aquelas crianças vai valer muito. Então doa, nem que seja 1 real, por favor, gente. 1 real, 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos. Eu não sei se dá pra doar essa quantia, mas o que você puder doar, doe, tá? Se você não souber doar pro site, doa pelo telefone mesmo, tá? Ajuda aí, essa causa aí, gente, nesse ano tão difícil que a gente tá vivendo, né? A gente tem que ajudar o próximo, tá? Que Deus vai, eu tenho certeza, 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 que Deus, que Jesus, que o que você acreditar, né, que faça bem a você, vai te recompensar, o universo vai te recompensar, né, tremendamente, viu? Eu acho que vocês ficaram até emocionados, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé muito grande, e realmente eu acredito que Deus, eu sou evangélico, que Deus tá cuidando, usando esse projeto pra cuidar dessas crianças que talvez, se não existisse Teleton, né, gente? Talvez a maioria delas não estivesse mais nem vivas, né? Porque a gente sabe que muito delas tem doenças que são complicadas, mas o sangue de Jesus tá cobrindo, e se você também tiver um parente que faz tratamento na ACD, não somente em São Paulo, mas em qualquer ACD do nosso país, se você for mãe, se você for pai, se você for tio, irmão, ou conhecer, né, que Deus continue te dando força, mas uma força sobrenatural pra aguentar, gente, entende? Porque não deve ser fácil, não, deve ser uma luta diária, é uma luta, um amor, amor de mãe, que a maioria de quem cuida dessas crianças são as mães. Cara, que Deus... Eu não sei nem o que te falar, mas que Deus... Ai, meu Deus do céu, me desculpa, mas eu não sei nem o que te falar, mas eu acho que você tá sentindo aí no seu coração, né? Você é guerreiro, você é guerreira, seu filho é um guerreiro, sua filha é uma guerreira, e é isso aí, gente. Bora seguir aí as notícias, onde que eu chore. Ai, meu Deus do céu, a gente ter lua e gêmeos é complicado, a gente ter lua e gêmeos. Vamos lá pra próxima notícia, tá? Mas fica aqui minha solidarização a todos vocês, tá? Eu falo um pouco errado algumas palavras, eu falo, né, gente, mas desculpa aí, mais importante, é o que eu sinto no meu coração, eu também sinto de Deus pra falar isso pra você, e se você estiver passando por um problema na sua vida, tenha fé em Deus, Deus, ou então qualquer coisa que você acreditar, e se você não acreditar em nada, acredite em você, né? que vai atrair positividade, entende? É isso aí, vamos para a próxima notícia. Bem, pessoal, com o anúncio dos últimos capítulos de Os Mutantes, reprise de Promessas do Amor, segue como uma das mais cotadas para ser exibida e encerrar a saga de vez. Porém, há boate também que a Recall pode cancelar a segunda faixa de reprises após a substituta de Mutantes, tá, gente? Pode ser a última novela exibida naquela faixa, que no caso é Promessas do Amor. Olha, particularmente eu não acho uma boa ideia começar, sei lá, a Cidade Alerta, na verdade eu já acho um absurdo, Cidade Alerta, presugente, começarem naquele horário que eles começam, né? Pelo amor de Deus, né? No máximo ela vai começar umas 5h30, 5h45, né, gente? Começa muito, muito cedo, né? Já... Sei lá, eu acho estranho. Os Mutantes, na minha opinião, é uma novela que envelheceu mal, se você gosta, me desculpa, mas é uma novela que na minha opinião, minha, você pode pensar diferente desse problema, mas a minha opinião é uma novela que envelheceu mal, é uma novela que tem atuações que não são tão legais, efeitos que não são tão legais, e é aquele tipo... Os Mutantes poderiam encaixar naquela tipica lista de novelas que foram muito bem na exibição original, porque naquela época aquilo era aceitável, e hoje em dia não é mais. Então tem algumas novelas que são assim, né? Mas o que a galera pede, eu acho que nunca deveria ter sido reprisada pra não estragar uma memória, talvez, positiva das pessoas, né? Então é isso aí. Eu acho que tem tanta opção naquele horário, né? A gente reclama a divisar o horário, porque a gente começa as novelas da tarde com Escrava Mãe, que é uma novela que tem um assunto pesado, que é Escravidão, mas é uma novela mais assim, que eu acho perfeitinha pra aquele horário, né? Aquele horário tem que passar novelas assim, comédia romântica, ou então novelas clássicas mesmo. E naquele horário, antes do Cidade Alerta, tinha que escalar novelas assim, mas um pouco pesadas, tipo Vidas Opostas, Vitória, Cidadão Brasileiro, Poder Paralelo. Tem tantas opções, tantas opções, mas eles foram lá e colocaram o quê? Os Mutantes. Era pra vir Vitória. Né? Bora ver aí o que vai acontecer. E você, a favor? Conta Promessas do Amor? Comenta aí. Eu não tenho nada contra a novela não, gente. Eu só acho realmente que os Mutantes não deveriam ter sido reprisada. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Se você concorda ou discorda, coloca aqui embaixo que eu quero saber, viu? Bem, pessoal, apesar das participações em seus programas, a Globo não fez proposta para Xuxa. A Record deve propor, tá, gente? Uma renovação de contrato que vence em dezembro. Olha, a Globo tem um histórico de não assediar o pessoal quando ele tá ainda com o contrato vigente com as emissoras que eles estão. Eles esperam a pessoa encerrar o contrato e ter o contrato tiver realmente pra vencer. Como o da Xuxa. Me espanta eles não convidarem a Xuxa, né? Pra uma negociação, porque a Xuxa tá praticamente já da Globo de novo, né? Tá indo todos os programas da Globo, tá uma amizade triste com a Globo. Então eu acho que realmente a Fumaça a Fogo, eu acho que pra Xuxa vai ser ótimo se ela voltar pra Globo. Não imagino mais a Xuxa fazendo programa infantil, programa de auditório. Eu acho que a Xuxa vai fazer algum formato por temporada, talvez o The Voice, talvez, sei lá, algum formato pro TV Paga, pro Globo Play, TGNT, tem Multishow, tem várias plataformas. O Globo tá investindo bastante nisso, né? Em multi-prataformas. Então eu acredito que a Xuxa não volta mais com programa de auditório, praquilo tudo que a gente se lembra da Xuxa, infelizmente, os tempos são outros, né? A gente não vê mais a Globo lançar programa de auditório. Quando lança, geralmente, né, programas por temporadas, com números já contados de episódios, como o programa da Angélica, o Simples Assim, tá? Mesmo tendo pra tela lá, não é um programa de auditório em si próprio. E você, concorda comigo? Discorda? Acho que ela deve continuar na Record? Eu acho que a Record fez muito bem pra ela, já que ela não tava sendo muito valorizada na Globo, né? A gente sabe que ela nunca teve um dinheiro muito grande na Record, mas pelo menos ela pôde tentar novas coisas que talvez na Globo demorasse mais pra ela tentar. Bom, eu tava agora na mesma ligação de vídeo com o cara do carro de som, ele tava do lado da fazenda, como vocês podem ver aí, o carro de som com lona. Na hora que ele tava tirando a lona pra mandar o som pro Biel, aí chamaram a atenção, entram pra casa, aí colocaram música, e a segurança foi em cima dos caras, entendeu? Então, pessoal, é... Bom, a segurança foi, eu vi o cara, foi uma coisa, uma experiência única, né? Eu vi, é, no momento, a gente tava, o cara tava tirando a lona, aí o carro chega e fala, e explodiu. Olha, o segurança saiu. Só que o drone, o drone é da Record pra poder identificar o carro de som naquela rua sem saída. O drone é da própria Record, viu? Pessoal, fãs do Cantubiel, tá, gente? Que contrataram um carro de som, espia só, que acabou sendo barrado por seguranças da Record há tempo, tá, gente? Eles não conseguiram colocar a mensagem. A Record também colocou uma música, parece que lá dentro da sede, e não focou nos peões, focou nas cabras, parece, durante um certo tempo. Gente, por favor, se você gosta do Biel, gosta da Mirella, do Juliano, de qualquer participante, da Jojo, da Raíssa, por favor, eu te peço, não interfira no jogo, porque essas mensagens, eu sei que é pro bem dos participantes, que você quer que o participante, é... sei lá, né? Eu imagino que é pro bem, tá? De alguma forma é pro bem. Mas esse bem que você faz, tu, participante, não faz bem pro jogo, deixa o povo, é... se jogar, porque isso acaba fazendo o quê? Acaba interferindo nas... nas jogadas, nos... nos andamentos do jogo, entende? A Mirella, que até duas semanas queria matar a Raíssa, praticamente, agora só vive de mão dada. Eu torço a Deus pra que a Raíssa, mesmo andando com ela, fique com um pé atrás. Com um pé não, os dois pés atrás, né, gente? Bora ser sincero, porque é uma pessoa que fez o que fez com a Raíssa por trás, né? Por mais que ela diga que não tentou ela e a Vitória e a Luísa, porque... não vai assumir, né, gente? Mas a gente sabe claramente ali que tentaram sim estabilizar a menina pra menina se expulsa. Então, por favor, não interfira no jogo, gente. Se você quer que seu participante abra os olhos, etc e tal, olhe, joga positividade, joga pro universo, pra Deus, né, gente? Pra ele abrir os olhos, mas não estraga o jogo, por favor. É por isso que o BBB, o Borinho já fez lá dentro da Globo, pra evitar esse tipo de coisa. Você vê algum carro de som lá no BBB? Você vê drone no BBB? E não vê, porque a segurança da emissora e do programa já faz com que essas coisas não aconteçam. Eu acho que a Record tem que ficar muito alerta com isso, porque não é a primeira vez que apareceu carro de som lá e não vai ser a última, né, gente? Então, por favor, Record, que isso nunca mais aconteça e interferiu no jogo severamente, né, gente? Muito severo, né? Também tem a questão da eliminação, da vitória, que deve ter dado uma coisada ali, mas, né, realmente eu acho que foi o carro de som que deu aquele negócio na Mirella de que talvez ela estava no caminho errado, né, e ela ia quebrar a cara e talvez ainda quebre, né? O jogo ainda tá aí. E você, acha o que disso? Acha o que dessas manipulações que o povo tenta fazer, né, do jogo? Você concorda? Discorda? Às vezes o povo acusa a Record de manipular o jogo? Vocês são imprópitas, quem manipula o jogo são vocês próprios com essas atitudes. Tá aí o meu parceiro treze louco aqui, aqui o Tremeterra, nós estamos vindo direto da fazenda, vamos tentar mandar um recado pro... Tentar mandar um recado pro Biel, mas acabou aumentando a segurança lá, a gente não conseguiu tocar o paredão, mas a gente tentou, a gente tentou, entendeu? Nós fizemos de tudo pra dar certo esse recado aí, mas a segurança dobrou lá, tá reforçado, bastante segurança, eu acho que eles estão com o bonde também lá, pegaram nós, mandaram nós virem embora na moral, trocar ideia de boa, falou que não podia, entendeu? Nós estamos indo embora pra casa agora aqui, ó. Gente, olha só, bora falar de BBB21, porque o Rap Matuê, que é um dos novos rostos aí do Rap aqui no Brasil, ele recusou o Covid pra entrar no BBB21 após a produção não liberar ele e levar o bondinho dele, a maconhinha dele, gente, pro reality. cara, eu tô aqui, doido pra ser convidado pelo bolinho, por alguém da direção e não sou convidado, mas agora uma pessoa que é convidada recusa por causa da verdinha, gente, é brincadeira? Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha, ó. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha, eu lamento por ele, porque eu nunca ouvi as músicas dele, mas ele deve ser uma pessoa talentosa, deve ter pessoas que curtem a música dele e ele poderia fazer igual a Gabi, que não era muito conhecida e a Manu, que já era conhecida, mas estava em baixa e dar uma bela impressionada na carreira dele, porque se ele entrasse lá as músicas dele iam disparar, etc e tal, né? Se não me engano, eu acho que as músicas dele estavam até no Spotify na lista das 50 mais ouvidas, mas aquilo ali, volta e meia, eles atualizam e algumas acabam saindo. Acho que ele fez uma música chamada 666 e outra chamada Máquina do Tempo. Eu acho que é. Bora torcer aí, né, gente? Que, quem sabe, numa futura edição ele não entre, né? Ele pode ser um personagem interessante. Ele é doidão, né? Pode ser um personagem interessante. E você, gostaria do Mato Eu? Gostaria de ver eu no BBB? Se você for da produção, me convida, cara, que eu topo. Me convida, me convida, que você não vai se arrepender. Eu me conheço, você entra no reality show, eu saio como protagonista. Pronto, eu não vou ser, né? Eu me conheço, eu sei que eu vou ser protagonista. De duas mãos, eu saio muito amado pelo público ou muito odiado. Tá capaz de sair dos dois. pessoal que tudo indica, youtuber Grimmarquês estará no elenco do BBB21. Nunca ouvi falar da minha vida assim como a maioria de vocês. Se vai causar, não sei, né? Às vezes a gente não... Por exemplo, Raíssa Barbosa. Nunca ouvi falar, mas está aí arrasando na fazenda, né? Às vezes, né? Os ícones não são tão conhecidos. Assim, eu não... Aparentemente, eu curti ela, não gostei, mas curti, acho uma... Nossa, sei que seja uma garota legal, né? É isso aí. Bora ver aí, né? Talvez surpreenda. Positivamente ou negativamente, mas talvez surpreenda. E você, gostaria de ver a Grimmarquês? Grimmarquês do BBB21? Bora aí, né? Aguardar pra ver, quem sabe não rola. Bem, pessoal, exclusivo. O Nego do Borel foi convidado para entrar no BBB21, tá? Ele foi um dos nomes soldados pela Globo e a direção, tá? Do programa para o BBB20, mas devido à agenda não entrou. O convite foi refeito e não se sabe se ele aceitou. Pra você que é inscrito aqui no canal, com o Péto do GF, já sabe que, a princípio, o Nego recusou o primeiro convite. Mas, fã, eles reconvidam a pessoa? Sim, gente. Eles fazem isso mais uma vez, tá? Quando eles têm muito interesse em ter aquele nome. Eu acho que, se o Nego entrasse, seria muito legal. Mas, infelizmente, não rolou. Não sei se vai rolar agora. O Nego é muito impaciente. Ele pode soar até pro público um pouco agressivo, como a própria pessoa da direção lá dele deu um toque, ó, você é uma pessoa impulsiva, assim. Eu me identifico também com um pouco com o Nego, porque eu também sou uma pessoa que eu tenho a paciência no nível zero, entende? Mas a diferença é que eu sou uma pessoa que eu, quando eu quero, quando eu quero realmente, eu fico por dentro soltando fogo, mas fico tentando ficar pleno, pleno, como diz Renato, né? Mas eu não consigo, não. Eu também sou uma pessoa bem paciente. Então, bora ver aí. Bora ver aí, né? Ai, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa tímida, a gente sou uma pessoa tímida, mas também eu sou uma pessoa impaciente. Se eu entrar no reality show um dia, sangue de Jesus tem poder. Eu só falo isso, sangue de Jesus tem poder. Ai, que coisa boa, maluco! Um pauzinho de bolo aqui, ó. Ai, que delícia! Fazer um chá, gente, pra me botar. Ai, esse bolo tá me deixando doidão, o que é isso, hein? O que é isso? Ai, meu Deus! Oi! Tô de volta. Gente, se você for novo ou novo e ainda não se inscreva no canal, por favor, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha e me siga nas redes sociais, fechou? Beijos, grande abraço, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, fique com Deus!